E aí galera abençoada, parceiros e parceira E esse Uber Cofre Chico tá pra vir aqui em São Paulo Tá pra acabar o Uber Black? Sim ou não? Tem o nosso parceiro aí comentando sobre essa situação aí, né? Vai depender de você, se vai acabar sim ou não Ele tá desabafando, né? E antes de mais nada, embaixo aqui na descrição do meu vídeo Vai tá um link azul Lá eu tô desabafando também sobre a situação do Uber, tá bom? Quem quiser assistir e não assistiu ainda Só clicar no link abaixo desse vídeo aí Vou passar o áudio aqui pra vocês aí E depois vocês fazem o comentário aí, tá bom? Embaixo do meu vídeo Meus amigos, hoje eu tô desabafando Vou ter que gravar um vídeo sobre o assunto Tem que ver se os Black tomam vergonha na cara Galera, o Uber X compra um caramba Vou pro Black, não, porque o Black dá dinheiro, meu amor Fala pra esposa Não, porque o Black, Black pá, Black isso Cozinha que eu faço ali de 20, não O Black vai virar 40 Não, porque os caras do Black ganham dinheiro 15 mil por mês, 10 mil por mês Não, eu vou virar Black Aí o cara vai lá Pá Entra no Black, mete aquele carnê gorduroso Aí o outro entra no Black O outro, o outro Aí a categoria, pum, ficou enxada Mas sabe o que eu acho que o aplicativo não toca, não? Vou fazer o beijinho Porra, mano Então pra quem comprou o carro, cacete? Se vira Bateu os pulos, malandro Comprou o Black? Vai buscar passageiro onde tem que buscar Vai correr atrás aí, ó Fazer um bom atendimento Fazer uma carteirinha de particular Anuncia no Facebook Viagens executivas Anuncia no prédio Categoria Uber Black Guarulhos, 150 reais Congô é 100 reais Dá teus pulos, malandro Pra pagar o carro Aí não Aí o bagulho tá lá No pelo Mapa branco O cara vai fazer o BX, meu amigo Porra, cara Faça isso não, meu amigo Você que é Uber Black Que tá ouvindo essa mensagem Por favor É você que tá destruindo a categoria É você que tá acabando com a categoria Passageiro vai chamar a X Vai chamar a Comfort Ou seja, a Select Tá vindo as naves Ar-condicionado Carrinho limpo Cheiroso Não Já falei Motoristas tem que ser unidos Black é Black Inclusive tá estragando até a própria categoria UberX Na avaliação dos amigos Dos cooperados Então é o que eu falo Aí o cara vai andar de carro Sentra Corolla Citroën C4 Loud Botando um carro confortável No X Ou no Select Aí depois o cara vai pegar Sabe o que vai acontecer O passageiro Vai vir um Voyage Não Cancela Vai vir um Logan Não Não quero Por quê? Começa a escolher carro No categoria no X Ou no Select Você vai querer pegar as naves Então tá prejudicando Os próprios cooperados Da categoria UberX Aí como falou Aí o cara da UberX Meu amigo Você tá com um carrinho mais humilde Condição dele Mas tá lá o aplicativo mesmo Fala São corridas De categorias de valor Barato Né Então O cara tem que ter O direito Se ele quer andar com a condicionada Ou não Na categoria X Aí é problema No motorista Do conforto dele Já no Black Eu penso diferente O Black O cara tem que andar Numa condicionada O próprio aplicativo fala Viagens Né Diferenciadas Na viagem de conforto Na categoria Black Então meus amigos Me ajuda aí Categoria Black Não é a Uber Que vai destruir a categoria São vocês Então tem que deixar Faltar carro Comfort Tem que deixar Faltar Um ficar distante Do passageiro Carro Select Seja lá o que for Aí ele vai ter que se chamar Um Black Porque ele tá com pressa Ele quer ir pra Congonhas Ele quer ir pra Guarulhos Ele quer fazer Viagem pro interior Então ele tem que pegar É carro Black Black É Black Não dê moleza Se não É vocês que vão acabar Com a categoria Uber Black Valeu? É nóis O Presida Então rapaziada Faça um comentário aí Sobre Nosso parceiro Ele é Black Né Pegou um Corolla 2018 Se eu não me engano Semi Novo Rapaz Tá Desabafando aí A opinião dele Né Eu queria saber A sua opinião Só fazer o comentário Embaixo do meu vídeo Né E eu vou tá desabafando também Sobre a categoria aí Sobre a Uber Né Só clicar na descrição Do vídeo aqui E vai tá Um link azul Você clica em cima Né Aí tô desabafando lá O vídeo que eu fiz Se você não viu ainda Beleza? Antes de mais nada Tá vendo esse link aqui? Link 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 Like Like Você dá aquele like Pra ajudar o meu canal Né Se tiver uma taja vermelha Aqui ó Uma taja vermelha É um sinal que você não se inscreveu No meu canal Clica 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 em cima Aí sim Você se inscreveu no meu canal Vai ficar Cinza Cinza Beleza? Aí vai vir outros vídeos pra você Beleza? Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau.